O motoqueiro que estava com o filho e um amigo na garupa do veículo seguia no sentido Mosqueiro Belém quando colidiu violentamente contra esse carro. Com o impacto, as vítimas foram jogadas a vários metros. A criança e o homem, identificado como Martinho Pinheiro dos Santos, que estavam de carona, foram socorridos por uma ambulância e levados para o hospital metropolitano. Mas o condutor da moto morreu no local. A mãe de Valdemir dos Santos Reis Pereira entrou em desespero ao ver o rapaz sem vida. Segundo testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, o motorista do carro seguia normalmente quando foi surpreendido pelo motoqueiro, que teria entrado na contramão. A moto, que estava com os pneus carecas, ficou totalmente destruída. Com o carro não foi diferente. A polícia rodoviária estadual esteve no local orientando o trânsito. De acordo com o PM, a rodovia não é considerada perigosa, mas a imprudência de muitos motoristas acaba provocando acidentes desse tipo. Não se sabe se o carro de passeio que está ali foi fazer uma ultrapassagem. Até agora não se sabe. Posteriormente, ao decorrer do levantamento do acidente, é que pode dar as melhores informações. A gente orienta sempre esses motociclistas daqui, o uso de capacete. Infelizmente, segundo as informações que nós obtivemos, que eram três em uma motocicleta. Só um usava capacete.